MÚSICA É da Portuguesa Diego Gonçalves Apareceu, olha aí Apareceu, adiantou Ajeitou, arrumou e bateu Voltou pra tomar dele o Diego Boa jogada no Diego Carrega pra cima na marcação Popó se mexe, ele toca no meio pro Léo Costa Prendeu, pisou, rolou de pé direito Pra chegada no capixaba, bateu pra dentro Contou Rodrigo Miro Sobrou no capixaba do Diego Gol Gol É de Diego É da Portuguesa Pé esquerdo Levantou e o destino do travessal Gol Renan de cabeça Remote do Diego Gonçalves Pra cima do Nari Sobrou o cruzamento fechado Subiu o Julinho Gol Fabiano Fabiano Acabou Não dando certo Deu vantagem ao árbitro Diego Gonçalves Diego Gonçalves Entrou, bateu pro gol Marcelo Bonan Defendeu o goleiro do Independiente Um bolão do Diego Gonçalves O árbitro deu vantagem acertadamente De mão trocada Bonan foi lá buscar Mais uma vez O pé direito do Diego Gonçalves Contra o Murilo Donizete Calcanhar pro Julinho Mas Chega de boa Lá vem cruzamento do Julinho Raspa de cabeça Gustavo Bastos Remote de primeira Diego na trave Que pancada Acertando a trave do Vinho Chutar pro gol A bola explodiu no Alex Reinaldo E de novo com a bola o Diego Vem a Portuguesa Montou pro Marcelinho Dominou com categoria Bolão pra trás Diego BOOOOOOOL Da Portuguesa Diego Portuguesa 2x1 Contra o São Bento A jogada começou com ele O Diego manda a bola No peito do Marcelinho Aí assistência Resolver Quem sabe Poquita Soltou do fundo Pro Diego Gonçalves Tá valendo Lá vem cruzamento Pro Queiroz Cabeçando pra baixo Enfrentando o Asa Arapiraca Primeiro jogo em Arapiraca Segundo jogo aí no Canindé Dois contra um Era o Diego Gonçalves Da Portuguesa E ele conseguiu na caneta O Thiago Gonçalves Xuxa quem vem buscar O toque do Xuxa não foi bom A Portuguesa faz a recuperação ali com o Diego Gonçalves Recebe o Lugano Zagueiro Uruguai de São Paulo E o nadador Daniel Dias O mais laureado atleta paralímpico brasileiro Daqui a pouquinho Logo depois do nosso jogo aqui Pro Sport TV Coisa linda a caneta do Diego Gonçalves No Diogo Medeiros E o Natan Diego Gonçalves Boa bola de novo pro Natan Na passagem Na hora do cruzamento Melhor ainda o carrinho do Eric Mammer Olha o caneta O Popó vem vindo O Diego também O Léo Costa carrega O Fabinho Capixaba abriu Pra receber Cruzamento pro baixo Pro Edno Pro Diego GOOOOOOOL É de dinheiro É portuguesa Walker pôs no chão Pro Americano Retomou já na primeira jogada dele Diego Gonçalves Pra dar uma entortada no Walker Diego Gonçalves Bom passe Pra Natan Limpou Natan Batou pro gol Marcelo Bonan Na frente era pro Eric Mammer Ferdinando cortou Já ligou no Diego Que meteu o bolão aqui na direita Pro Digão Vem Digão Tropeçou o Digão Fez o cruzamento Era pro Bruno Mineiro No meio Boa bola Diego Gonçalves Bom passe de novo Lá no meio Pro Digão Vem cruzamento Era pro Bruno Mineiro Tirou Labarte passou do outro lado Quem recebe aqui é o Diego Gonçalves Faz essa bola longa Joga no Natan Podição é legal Natan segura Natan faz o cruzamento Na área Bola Parou Conseguiu ali Fazer a jogada O Bruno Nunes Jogada pelo setor direito Bola pelo meio Olha o Bruno aí Na frente do gol O toque Agora sim Agora não Agora não Boom 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 Opa, do Paulista foi travado ali, a arbitragem está tudo ok. E o Tom Júnior lançou a bola do lado direito. A boa chegada ali do Diego Gonçalves. Brudigão, no fundo, pintou o cruzamento para o Bruno, passou para marcar, detonou, adentro! Só o Ferdinando. Passagem pela direita ali. Vai jogar no Diego. Bola de letra para o Digão. Digão faz o cruzamento na área, toca de cabeça do Nato. Não segura. Faz a inversão na direita. Cezinha. Cezinha com o Diego. Diego no Cezinha. Cezinha não. Vai mandar para a área. Vai chegar Diego Gonçalves. Tenta dominar. O campo está acabando. Ele consegue o passe. Milton Júnior. Guarani, saldo. Saldo seis. Guarani vai precisar de cinco gols. Olha o cruzamento. Diego Gonçalves. Passou. Peróis furou. O Ubo tentou. E o Heitor afastou. E a mais uma vez, Felipe. Terceira defesaça do Felipe no jogo. Diego vai ali de fundo. Faz a finta. Diego põe essa bola para trás. Bola vai sobrar para o zagueiro Tales. Está na área o zagueirão. Fez ali a finta. Tales. Pé direito. Lá direito. Digão. Na barca. Lançamento na frente. Novamente para ele. O Diego Gonçalves. Lá vem a portuguesa para o terceiro. E batiu o botão do outro lado. Ele toca curto do Nato. A direita. Cobrança do Diego Gonçalves. Desil do Bruno. A bola vai embora. Ainda foi buscar. Olha a portuguesa. Está com a bola portuguesa. Vem então com o Diego Gonçalves. Está aí o Diego. Vai lá. Vai cá. É Diego. Cruzamento mais uma vez. Vai chegando lá para o goleiro. Kaique. Diego Gonçalves. Partiu Cezinha. Diego com o pé direito. Cruzamento na área. E aí. E aí. Já já a informação do Bocardi, lá vem a luz, olha a portuguesa, o domínio, a invasão, o drible, passou, caiu, pediu a falta e o árbitro deu. Olha o Diego Gonçalves aí, olha o Diego Gonçalves, trabalhou, Paulinho, Milton Júnior, girou, bateu. Ante o Bruno Nunes, o Bruno joga de lado, o que aparece é o Diego Gonçalves, sai do primeiro, faz o passe por dentro, Bruno, para o Diego, a condição é boa, chega de pé direito. Labarte, joga com o Diego Gonçalves, faz o passe na esquerda, quem recebe é o Nathan, devolução, o Nathan chega na área, faz ali a proteção, toca a bola para o Diego, bom momento, dá o toque para o Bruno. Faz o passe à frente, o Makanaque, o Makanaque chega, caiu o Makanaque, a arbitragem não pega a falta do Digão em cima dele. Semana pela direita para jogar o Diego Gonçalves. Joga no Bruno Nunes, Digão. Digão faz ali a tabela com o Diego Gonçalves, Digão chega pela direita, Digão chega, pé direito, cruzamento na área, seria para o Labarte. Labarte, o jogo ganha muito em velocidade, em emoção no segundo tempo, vem Diego Gonçalves, o homem que chutou para o André Pastor fazer o pênalti. Diego Gonçalves, fez fila, costurou, não passou do gol, cara. Sobe, sobe, a bola volta para ele, tem pressa o Farley, reposição boa, para a direita, para o Diego. Diego faz ali a proteção, tentou fazer a finta, não veio o Digão, Diego segura, espera o companheiro, põe essa bola na área, chega para cortar. Tchau, tchau. Não passou o Diego, agora no lateral, Paulinho, Diego, domina, ponta, cruzamento, chegou, falhou, emendou errado. Lado esquerdo, já está no campo do inimigo, o lançamento, a virada lá para a direita, na ponta, o drible, é bonito, dominou o Diego, demorou muito para cruzar, tentou ainda, deu mais um drible e acabou. Olha só isso aí no final, se o Tomben se empatar, a Lusa sai da Série C. Diego Gonçalves, por isso a Lusa quer matar o jogo, caiu, é falta nele. Cobrança foi curtinha, Dieguinho bateu curtinho para o Diego Gonçalves, ele leva para o fundo para ganhar tempo. Só segura, Joilson aperta, levou lá para a bandeirinha de escanteio. Ainda o Diego Gonçalves, prende, gira, Joilson deu um pontapé nele. Fabinho Capixaba. Aí o Diego Gonçalves, quatro gols na temporada, trata-se do artilheiro da Portuguesa em 2015. O Diego aí, ó, o número 17, tem 20 anos apenas, o Eberio e o Betinho. Diego Gonçalves, canta o torcedor da Lusa, volta do Dique, na opinião do árbitro Aurélio Martins. Diego, e agora vem com o Dique. Fez o cruzamento, bateu ali no corpo do Diego. Diego parte, toca no Ortigosa, boa, devolução para o Diego, ficou um pouquinho difícil ali para o domínio. E o Fábio fez esse esforço. Está tentando agora com o Diego, o Ed no passo, o Diego espera a chegada do Ed. Toda evolução, o Diego esperto ali. E a direita para o Diego. Evitou bem a saída, deu uma linda finta no Peri. Cruzamento para trás, para a chegada do Bertucci. Devolve para o Bertucci. Diego. Diego. Bola para o Betinho, inverteu na direção do Diego. Controlou, pôs no chão, passou pela marcação, lançou para o Ed. Aí vem Diego, parte, rolou a bola na ponta. Bruno Bertucci armou cruzamento. E aí vem Edilson, tomou o trampo, ficou no chão, agora é do Diego. Escorregou Romero, Diego parte. Tocou a bola para o Betinho, recebe Clayton, vira o corpo, lançou Ortigosa. Tocou a bola para o Betinho. Diego. Diego. Igor firme. Diego melhor. Diego. Diego. Caiu o Kaique. Vai tentar segurar a bola aqui no campo de ataque, a portuguesa, né? Diego. Cortou bem ali o Paulo Henrique. Diego. Acelera a jogada. Boa devolução. Boa bola rolada na esquerda para o Diego. Olhou para a área, cruzamento na direção do Valdomiro. Aí Diego. Aí o Diego. Mais boa jogada. Ele é desajeitadão para a bola ali o Paulo Henrique, mas ela espirrou, o Valdomiro arrumou lá para o Diego. Bem na marcação, ganhando ali o Paulo Henrique, a sobra do Diego. Pois foi empurrado pelo Rodolfo. Saiu mal ali o Pedro Henrique, tomou dele o Diego, cruzamento para trás, era para o Guilherme, Diego. Tem que buscar aqui na intermediária, faz o giro, o Marlon vem com ele na marcação, a bola sobra para o Diego. Um toque forte no fundo para o Fabinho Capsaba, bola boa, Fernando Lombardos. Tem o Diego aqui na beirada do campo, faz o passe curto no Diego. Vem embora Jean Mota. Diego já passou aqui, já recebeu na frente o Diego. Revolução para o Jean Mota. Marcelinho fica ali, Ortigosa também, a bola chega no Diego. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Joga no Diego Calcanhar do Léo Costa, funcionou Já se manda pela esquerda o Diego Ainda ele Diego Diego Tabelinha bonitinha, Léo Costa com o Diego Léo Costa recebeu na frente Novamente Diego Aí o Edno Ferdinando Passou essa bola, Diego recebe Lateral de grande área, vem a luz Atenta o cruzamento, fechou em cima O verdadeiro Renato Santos Aí o Diego Aberta aqui na esquerda Diego, Diego recebe Pé direito, tentou tirar do goleiro A bola vai embora Passa pela esquerda Recebe pra jogar aqui o Diego A saída de jogo aqui pelo lado esquerdo Recuo do Diego De novo com a sobra portuguesa Diego Tá viva essa bola aí O Diego O Henrique já cobra Popó dá uma ajeitadinha ali pro Diego Popó Edno, Diego Posição é legal do Diego Trouxe pra canhota Preparou com o pé direito Mandou pro Edno Passa ali a direito o Felipe Souza O Edno prefere fazer inversão aqui com o Diego Na velocidade tem o Paulo Henrique Diego bateu pra área o desvio do Popó Vai avançando com o Ferdinando No passe aqui pro Diego Na velocidade ali pela lateral Passou o Paulo Henrique Olha só a sobra aí do Diego O Portuguesa tenta dar qualidade a esse ataque aqui Na chegada do Felipe Souza Diego Olha só o Giro em cima do Fernandes ainda Procura alguém Tá difícil a vida Olha aí o Ferdinando Que bola pra ponta direita pro Diego Mandou pra área Roberto É assim que chega a Portuguesa no ataque Diego Dispara o Felipe Souza Ele manda pra área Tirou o Ayrton Voltou pro Diego E mandou pro gol Essa bola E a sobra de bola outra vez Do time da Portuguesa A pintar o cruzamento O chute direto pro gol Vanderlei Olha que bom domínio agora do Diego Prendeu Vem a marcação Tira o cruzamento Pá o domínio Vai por baixo Tira o tira completo ali Ajudando a marcação O Diego Não dominou legal Cortou bem ali pelo meio O Ferdinando Tentativa do Diego Lá pela esquerda Chamou a falta Falta cometida pelo Matheus Em cima do Diego Diego Lançamento do Edmund O corte feito pelo Betinho E a Portuguesa tenta escapar Então na velocidade Diego aqui de novo Trabalho com o Felipe Souza No ataque a Lusa Paulo Henrique Diego Olha o Diego aí Deixou pra trás o Éder Fugiu bem do volante Focado na bola do Nilson Facilitando a recuperação Da Portuguesa Agora com o Diego Diego Marcelo Cordeiro bate o escanteio Na área tirou o Diego Pé do ouvido Diego Na velocidade Pé de na frente O Marcelinho Ganha a dianteira Marcelinho Diego outra vez O passe Fabinho Capixaba Arrumando pro Diego O árbitro já consultou O cronômetro Diego Dessa bola Mal colocada pelo goleiro Enal Diego Clayton Faz o lançamento Ferdinando Pra corrida aqui na esquerda Do Diego Nas costas do Rodinei Diego dominou Escorou Chamou a aproximação Do Paulo Henrique Boa bola aberta Pro autor do gol Camisa 11 Diego Já procurou pelo popó Centralizado ali no comando Vai passar o Paulo Henrique Diego Rolou no Paulo Henrique Fez o corte O Paulo Henrique A sobra do Diego Lançamento pro popó Correr Capixaba Para na frente dele Não arrisca o bote Não Agora o Wildo Errou o top Tomou o Diego O Léo Costa Tá bem colocado Aqui por dentro Vem o Bruno Silva Léo Costa Volta no Diego Portugueso Vai tentar Dar uma chegada No ataque fazia tempo Que não chegava E ganhou um escanteio Tá acerrado No Fábio Santos Retoma a portuguesa Com o Diego Bola no fundo Aqui pro popó Bola tocada ali Pro Diego Faz o giro Rodinei vai na marcação Diego arrisca Bate pro gol Bola no fundo Vinha cara Vinha cara Vitimétrica Bola no fundo APPA Deix Apollo